E salve, salve, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Warriors Orochi 3, mano. Faz um tempinho que eu não trago esse jogo pro canal. Tempinho nada, né? Faz uns 3, 4 dias, não sei. Depois tem que olhar aí. Vamos continuar aqui nossa campanha, mano. Simbora. Continuar o capítulo 2. Temos novas missões aqui pra fazer. A gente fez o capítulo 1 completo. Vambora. Batalha de Kyushu. Já tô até com o grupo pronto aqui. Simbora, galera. Blá, blá, blá. Dadi. Caguei, ninguém ligue pra história. Vambora, vambora, vambora. Só porradaria, galera. Galera, já agradeço de antemão todo mundo que dá like e comenta nos vídeos, tá? Vocês estão ajudando pra caramba o canal. Vocês são muito importantes pro crescimento desse canal. Já aviso logo aí. Aumenta a vida máxima e o dano. Pronto. Vamos simbora. Qual que são as condições de vitória? Derrotar Dadi. Que é o nome da mulher raposa lá. E vambora, mano. Esse mapa é diferentão, mano. Caramba, mano. Tava com uma vontade de jogar esse jogo, cara. Minami, Kita, Hingashi. Tava com uma foice. Esse personagem é muito massa. Beleza. A gente tem que ir atrás dessa tal de Dadi. Aê, morreu já. Toma cuidado nessas missões aqui, mano. Que às vezes, do nada, morre inimigo, tá ligado? Quer dizer, morre ali. Olha o tamanho da lança desse maluco, galera. Olha essa porra, galera. Nossa senhora. O tamanho da lança do cara, velho. Vambora, vambora. Eita porra, fecharam a passagem. Tamo preso. Caralho, quebrou o braço do cara, mano. Beleza, um labirinto de pedra se formou. A gente tem que achar uma saída agora, né? Especial. Meu Deus do céu. Que personagem quebrada, porra. Só tem brucutu nesse jogo, mano. O labirinto tá se movendo. Ahn. Ei, caralho. Mano. O labirinto, cara. Vamos lá. Matamos todo mundo. Vamos matar mais de um cara que tá aqui. Vambora. Tem mais um inimigo aqui. Abre. Toque, toque. Toque, toque. Abre. Ae, abriu. Vamos passar. Vem, minha filha. Vem lutar. Ih, fechou de novo. Fechou de novo, mano. Fiquei preso. O negócio não vai abrir, cara. Nossa senhora. Especial. Quase me matou. Caramba, quase morri, cara. Cadê o cavalo? Vim embora, mano. Que pôr. Deve, nada. Deve. Tá, no nariz. Na juro, o espécie. Eu já vi a katshuun. Eu já vi. Veja. Vim. Eu já vi. Eu já vi. Tem uma ponte aqui Nossa, tem gente aqui, mano Aquiles? What the fuck? É o Aquiles da mitologia grega? Que eu saiba, tem uns personagens da mitologia grega nesse Total Hora aqui É ele mesmo, mano É ele mesmo, cara Caralho, mano Quem são esses aí, mano? Caramba, mano Os gregos chegaram do nada Do nada chegaram os gregos Vai lá, Aquiles Morreu Toma, furadeira, porra Caramba, mano Eram Aquiles mesmo, cara Caramba Vamos lá, vamos quebrar o braço, Mabuco Quebrar o braço não, né Esse daqui não é o especial Esse daqui não é o agarrão Cara, esses personagens de brucutu, galera São os personagens mais fortes do jogo, na moral Opa Mais inimigo aqui embaixo Eu ia dar a volta, mas Como muita gente achar tudo Oping Eram Aquiles Quebrar o Pera A Eram Aquiles É 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL HER случ Caralho, o Aquiles vai correr aqui dentro Furei ele Caralho, ele tá bugadão ali dentro, galera Aí, morreu Caralho, tá todo mundo num lugar só, mano Vambora Vou pisar na cara dela Acho que acabou Acabou, mano Acabou ainda não Tem um inimigo aqui atrás, vamos matar ele rapidão Pronto, matamos esse filho da puta aqui Vambora Vamos matar a Daji agora Vamos explodir ela Pronto, acabou, matamos a Daji Caramba, mano Agora por essa eu não esperava O Aquiles apareceu no combate Então vão ter personagens da mitologia grega aqui E ou do Soul Calibur também, né? É um mundo paralelo É muito diferente do mundo que eu conheço Beleza Ok 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 Todo mundo se juntou a mim depois da batalha Ah, não posso mais capturar Carregar os itens Descarta esse item merda aqui Completei as duas missões Blá, 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 blá Vambora 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 atrás da Daji, mano Vamos ver se tem mais missões pra gente pegar aqui Provável que eu não tenho mais missões pra gente pegar aqui, não Vamos fazer mais a segunda missão Pô, aquela aparição do Aquiles foi do caralho, hein, galera Vamos ver aqui qual missão tem pra fazer Batalha de Nanzombie Tem um cavalo de Troia bem ali, mano A gente pode fazer toda essa linha aqui de cima, né? Toda essa linha daqui Ou pode dar início às batalhas daqui de baixo Vamos capturar da Daji Que é aquela mulher coelho que a gente capturou O que a gente vai precisar nessa missão? Vamos precisar da Kai, do Jinfang, beleza Kai, Jinfang e Kaguya Vamos lá A Kai é a líder Cadê a Kai, mano? Cadê, mano? Aí Pronto Vamos lá Battle Preparation, change team Vamos ter que trocar o time Kai Esse personagem é novo Esse tal de Jinfang E aí E aí E aí E aí Cadê ela? Onde é que ela tá? Cadê ela, mano? Aí Ela tá junto de personagens guests Aí Confirmamos Vambora Vamos comprar uma arma pra esse cara Comprou uma arma bem roubada Pronto Essa daqui De 25 de dano GG Vambora Vamos com ele nível 1 mesmo Tomara que ele não morra No nível 1 Vamos falar com esse cara aqui Vambora Vamos caçar a Kaguya Criminosa Fugitiva Kaguya não, né? Kaguya não, né? Vambora Não, né? Vambora Vambora tá aqui, o pessoal tá aqui. A GD não pode chegar no ponto de escape. A gente tem que correr atrás dela nessa missão aqui. Vamos nos preparar. Vamos pegar mais vida. Vamos pegar mais dano. O mesmo vale pros outros personagens. Mais vida. E mais dano. Mais vida E mais dano. Vamos embora. E aqui no chingando. E aí E aí E aí Especial. Olha lá, mano. O Aquiles está aqui também. Cadê o cavalo? Vambora, mano. Vambora com esse personagem de novo. Nossa, ele é porradeiro. Cara, ele agarrou o maluco. Quer que eu tenha um pouco descoçado? Vambora com os seus inimigos. Vambora com os seus inimigos. Vambora com os seus inimigos. Esses personagens brucutus são muito legais. Eu joguei o cara lá pra cima, velho. Ah lá, chegou os caras da selva pra ajudar a gente. Esses personagens da selva são muito... Especial. Nossa senhora. Cara, esse especial é muito bom, cara. Tô falando, mano. Os personagens brucutus desse jogo são os melhores personagens de todos. Ah, o Aquiles ali, velho. O Aquiles ali, velho. É, eu sou a minha, né? Hum, eu sou uma mulher saudável. Vamos lá. É, eu sou a mulher de Amazones. É, eu sou a mulher de Amazones. Sim, eu não sei. É, eu sou a mulher de Amazones. 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 É, eu sou a mulher. É! Vocês não podem lá chamar uma escolha, às vezes não. É, eu sou a mulher de Amazones. Vitor! Cadê ele?! Ha, Wyatt! É, você não especialmente meANDA. É, eu não extremelyенно me apaixonado ao vosso. Mas você deve explore a nossa escolha do mesmo país. personagem aqui se ele me desse um tapa vamos lá especial nossa senhora muito inimigo mano O que é isso? O que é isso? Nossa senhora, quase morri Especialzão Cadê o portão? Abram os portões Aí abriram, vambora Vambora, mano Olha os caras tentando fazer emboscada na gente Ela vai virar Não tem nem nada Agora você vai virar Não tem nada 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 Simbora. Hummm, especialzão do cavalo de novo. Hummm. 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 Vamos tentar pegar o máximo de grito. Ah, não pegou lá dentro, mano. Nossa senhora, acumulou muito. Hummm. 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 Não tem nada! Mano, esses personagens são muito bons, cara. Fiz o combo, matei todo mundo. Esse cara tá muito doido, mano. Beleza. Cadê a Taji, mano? Pra onde é que ela foi? Ela não tá aqui. Caralho, agarrei. De novo aquela menininha. Beleza. Derrotamos ela. O pontão vai abrir. Capitão da base. Vambora. A da Taji tá bem ali, mano. A da Taji tá bem ali. Aê, capturamos a da Taji. Ó o cavalo de Troia, mano. Caralho, a da Taji fugiu, galera. Não, impossível, mano. Capturamos a Himiko. Sim. A da Taji fugiu, mano. A da Taji fugiu, mano. A da Taji fugiu, mano. Não tem nada de nada. Mas, então... A da Taji fugiu, cara. A da Taji fugiu, cara. A da Taji fugiu, cara. É muito forte. A da Taji fugiu, cara. Beleza. A da Taji fugiu, cara. Demos um soco em todo mundo. Demos um porrado em todo mundo. Ó o cavalo de Troia aqui, mano. A da Taji fugiu, cara. Juntou três malucos com o grupo aqui. Vamos jogar fora os itens aqui. Nemeia me deu um ticket de lote... Ah, lá. Ok. Bom, só tem gente louca aqui no grupo agora, né? Fizemos as três missões. Bom, é isso, galera. É isso. A da Taji fugiu. E a gente se vê no próximo vídeo de Warriors Orochi 3. Vamos só ver se tem alguma missão aqui. Nenhuma missão pra pegar. Bom, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Meio adoro. Obrigado por terem assistido. E comentem aí, mano, o que vocês acham desse jogo e dos personagens porradeiros. Todos eles têm o mesmo modelo. Eles andam igual um baiacu desse jeito aqui. É engraçado. Beleza? Então, falou.